Música Um dos grandes projetos agropecuários do norte do Mato Grosso Estamos aqui na agropecuária Telespires para falar com o Juarez Soares Mais uma vez nos preparativos de um leilão de touros Que já está ficando aí tradicional virtualmente, terceiro ano virtual, né Juarez? E assim, a gente ano passado esteve aqui impressionados com o trabalho, a gestão e a tecnologia que vocês utilizam aqui dentro E de novo chegamos aqui com mais tecnologias implantadas Acho que isso faz com que a gente chegue nessa torama de tanto padrão genético com tanta qualidade Muito obrigado a todos os amigos do Terra Pecuária pela presença É um trabalho sólido, robusto, né? Um trabalho, eu sou a quarta geração de pecuaristas da família E a gente vem fazendo esse trabalho há muito tempo A seleção genética está por volta dos 40 anos, iniciou-se com o meu avô E desde então a gente aplicou sempre todas as técnicas disponíveis do mercado Para a evolução genética do nosso plantel A gente costuma dizer que a Telespires tem uma obsessão pela tecnologia na agropecuária em geral Principalmente na pecuária, onde a gente tem uma atividade de ciclo completo E tenta aplicar o máximo possível de tecnologia disponível Você até comentando comigo que vocês vivem disso Então não existe uma outra atividade além do campo Então para chegar realmente de ano em ano em resultados ainda melhores E trabalhando dentro da área que vocês têm disponível Como que tem sido criar estratégias A gente até viu hoje esse novo método que vocês estão aplicando aqui Montando espaços rotacionados A pecuária moderna, ela demanda hoje bastante investimento Em genética, em nutrição, em manejo, em gestão A gente vive disso, como você citou Nós não temos outra fonte de produção ou outra atividade Então a gente tem que aplicar o que for de melhor para buscar resultados Então vocês puderam observar hoje metodologias de nutrição e manejo Desde a cria até a terminação Passando pela recria, recria intensiva a pasto Terminação intensiva a pasto, terminação em confinamento E isso envolve uma série de profissionais Nós temos dentro do nosso quadro agrônomos, veterinários, zootecnistas, técnicos, geneticistas Todos envolvidos no nosso projeto Agora em um momento onde vocês estão aí com dois touros contratados E acho que como criador é muito gostoso quando você vê que uma central vem até a fazenda e fala Que animal diferenciado é esse? Ele pode contribuir lá fora? Ele é importante para o mercado? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois touros que estão aí contratados pela CRV Isso aí para nós foi uma grande satisfação, um reconhecimento do trabalho São dois animais de destaque Nós temos um animal padrão e um animal mocho Esse mocho é um animal de grande destaque E a gente está de fato investindo bastante nos dois Nós vamos utilizar esse ano no nosso plantel comercial Um grande número de doses dos dois animais Mostrando de fato que a gente acredita na nossa genética E a gente tem grande expectativa para eles E talvez um deles vai estar no nosso leilão Aqui o sistema é bruto Colocando à prova a rusticidade dessa genética Que é tão desafiada pelo plantel O cliente número um da Telespires é a própria Telespires O nosso projeto existe para nos atender E a gente busca isso com a máxima rusticidade Para estar a campo nós temos operações que são extremamente rústicas fora daqui E esses animais precisam servir em condições muitas vezes difíceis Desafiadoras vamos dizer E assim a gente sabe que o touro tem que seguir a vaca a campo E isso a gente tem visto que é algo importante Então todos os nossos animais, por exemplo, deste leilão São animais que serviram na última estação para Telespires A partir de seus 22 meses de idade Então são animais maduros que vão entrar hoje para leilão Em média aos 34 meses de idade Já trabalhados em nossas fêmeas Portanto são animais que entram prontos para servir Essa é a tourama Nelore Padrão e Mocho De 60 indivíduos da Telespires Agropecuária Todos avaliados pelo PMGZ Com média DECA 1 32 meses 39.5 de CE E 796 quilos Desenvolvidos a pasto Jorge, fica aqui o espaço para convidar acho que todos os amigos Para esse evento que está sendo realizado aí Em parceria com a Ricardo Nicolau Leilões A gente fala que a Ricardo é uma especialista aqui no Nortão E pelo que a gente percebe do ano passado para cá Já com um leilão excepcional no ano passado A expectativa para esse é a mesma Os amigos da Ricardo Nicolau são A gente não mede palavras para elogiá-los Eles são extremamente competentes Conseguem colocar de forma profissional nosso produto no mercado São grandes parceiros Mas a gente oficialmente convida todos os amigos criadores Para ver aquele que precisa de produto robusto, bruto Para produzir bezerro pesado E que esteja pronto para servir a vacada A tourada nossa não é a tourada que desmancha nas vacas É a tourada pronta para serviço Já trabalhou, provada, testada e provada por nós E eu tenho certeza que não vai decepcioná-los Lembrando que este leilão será no dia 4 de setembro Com transmissão pelas lentes do AgroCanal Mais informações com a Ricardo Nicolau Leilões Horário às 13 horas de Mato Grosso Então já sabe, 60 reprodutores Nelore PO Padrão e mocho de ponta Avaliados pelo PMGZ Não percam! Avaliados pelo PMGZ 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 Avaliados pelo PMGZ